Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarillo e no vídeo de hoje confere mais uma aventura de H1Z1. Galera, dessa vez eu nasci no servidor Abomination. E cara, eu só consegui entrar de madrugada pra poder gravar no servidor que eu já jogava antes, que é o Abomination. Deixa eu aumentar o som do jogo aqui enquanto tá um pouco baixo, peraí. Cara, a fila do Abomination desde a atualização do dia 14, tá uma coisa surreal. Vocês não vão acreditar, tipo, uma hora de fila, 40 minutos de fila pra entrar no jogo. Eu nunca mais joguei, depois da atualização. Só consegui entrar de madrugada. E espero que eu consiga sobreviver, né? Porque tem muito play, tem muita treta, treta, treta. Vamos pra cima, galera. Nossa sim é 10, é 9 agora. Tô bem aqui nessa curva. E é a parte sul do mapa, a parte que pouca gente costuma vir. E eu não dei respawn, decidi não dar respawn. E decidi ficar aqui pra mostrar pra vocês a parte do sul. Que geralmente eu tô sempre mais lá pra cima do norte, em Pleasant Valley. Nessa parte de cima, que é a parte mais tretuda. E no vídeo anterior eu mostrei pra vocês o hospital novo. O que vocês acharam? Se você não viu, confere lá, cara. O hospital novo. O hospital abandonado. O nome do vídeo. Muito louco aquele hospital novo. Cheio de sangue naquela porra. Muita treta. Bom, deixa eu continuar aqui. Deixa eu ver o negócio aqui pela frente. Calma aí. Não, pensei que era item ali naquela mesa. Porra, pensei que eu entrei aqui que nem um louco. Porra, enfim. Bom, galera, vamos fazer o seguinte. Primeira etapa agora vai ser se reequipar. No vídeo anterior, há uns 2, 3 vídeos atrás, eu tava em abomination antes do wipe. Porque eu não sabia que ia ter wipe no dia 14. E eu consegui me reequipar, né, eu tava bem equipado antes Cara, que susto, gazela E me botei uma, achei uma K-47 Já tava ficando, me equipando com bala Já tava com bastante coisa pra poder matar gringueis Opa Opa Eu vi player Eu vi player, aqui atrás Tá quebrando tudo, tá quebrando a porra toda Hello, Lucas BR Andarilho, cara Fala aí, Lucas, beleza, meu irmão? Tranquilo, velho Porra, que bom, encontrei com BR, cara Eu já achei que só tem gringo nessa porra Tem munição de R15? Eu tenho munição de .45 só A gente pode achar uma mesa e E transformar em uma bala Tem duas balas de .45 comigo Beleza Se confia em mim, cara, vai achar que eu vou te matar Lucas Será que tá tendo muita trilha? Cara, não sei, mas é bom a gente andar junto Que que cê acha? Encontrei um BR, que bom, cara Tô aqui no outro mercado, hein, cara Bom, beleza Encontrei um BR Parece bem amigável E aí a gente vai andar junto Espero que a gente Consiga Achar mais itens juntos Ó, pé de cabra Pelo menos já não tô Sem nada Achar pé de cabra, pelo menos Pra não dizer que não tem nada E aí, meu irmão Vamo fazer o que? A gente pode ir pra Cranberry Que que cê acha? Pode ser Cara, eu tô vendo um carro lá atrás Tem um carro lá atrás andando Ali, ó Naquela torre ali, ó Na caixa d'água Vamo ali pra cima Vamo ali, vamo ali na caixa d'água Ali, o carro ali, vem cá Caralho, velho Tem um carro ali Cara, antigamente Como é o pressão antigo Eu não consegui ver Na distância Olha ali o carro ali, tá vendo? Tá vendo ali? Andando ali? Na base? Um jeep Não Tô aqui, ó Tá ali, ó Parou ali na base Vamo evitar de falar Vamo tentar roubar Tentar roubar o carro dos caras, velho Ele parou aqui na base É de player? É de player daqui? Ó, ó, ó Tá estacionando Aqui, aqui, aqui Ó Aqui, ele foi abrir Hey, Joe Entra a base dos caras, velho Hello, meus amigos Hello, meus amigos Não me matem, por favor, deixem-me sair Eu quero sair, eu quero sair Me deixe-me alone Me deixe-me alone Open a porta Open a porta Caralho Open a porta, mano Open a porta Open a porta, Joe A BR? Open a porta Eu vou abrir Você deve sair agora Sim, open a porta Go Você tem dois segundos Ok, ok Oh, shit Fuck Open a porta Open a porta Holy shit Thank you, gringuei Oh, meu irmão Vem pra cá, Lucas Corre, cara É gringuei Corre, pegue Caralho, velho Vem pra cá, vem pra cá Ai, meu Deus Don't Don't kill us, man Pega a bandagem, Lucas Pega a bandagem aqui Putz Cê tem bala, cara Não Não chute Caralho Lucas Vamos voltar, cara Vamos voltar, velho Senão a gente vai morrer aqui Caralho, velho Quase que eu consigo Entrar no carro dos gringues E roubar Não, Lucas Cuidado, cuidado Sniper, Sniper Cuidado, cara Não chute, cara Man, what the fuck Vem, Lucas Vem comigo, cara Vem comigo, aqui Pra cá Caralho, atira o alvo Don't shoot Cacete Vem, Lucas Vem, vem Vem aqui pra cá Vamos pra base aqui Passar esse caso aqui Caralho, velho Caralho Lucas Por pouco, cara Que eu não Entro no carro dele Como motorista Por pouco, cara Que eu não posso E eu quase Recupera tua vida aqui Vamos entrar nessa casa aqui Vem cá Caramba, gente A gente não tinha porra nenhuma Opa Uma pistola aqui Tem bala de 380 aí Por acaso? Tenho não Vamos ter que Ali em cima Tenho uma de menor Não, beleza Eu tenho duas de ponto 45 Vamos subir aqui E dar uma verificada Nessa casa aqui Agora que a gente Encontra alguma coisa Caralho, velho Quase que Quase que você vai, hein, Lucas Por pouco, hein, meu irmão Faz aqui bandagem pra você, cara Ai, caralho Tô me tiro Caralho, tô me tiro na cabeça, cara O capacete me protegeu Morreu? Não Não, tô com 40% de vida Não, tô com 40% de vida Caralho Puta que pariu O que que é isso, gente? O que tá acontecendo? Cacete Deixa eu tirar essa bota A porra do capacete me protegeu O capacete me protegeu, Lucas Vamos ter que sair daqui, cara Vamos descer, vamos descer Vamos embora Vamos embora, vamos embora Os caras estão atrás da gente Malditos Lucas Tá vivo, meu irmão? Morreu Aqui, arco e flecha What the fuck Vou fazer arco e flecha, cara Não vou ficar sem arma Ai, tomei Nossa senhora Nossa, cara Morri, cara Não, Lucas Não, Lucas Valeu, meu irmão Amizade Desfeita Não Na verdade, cara Gente de China Bom, galera Voltei a nascer O mesmo dia que eu nasci B8 Tem um player ali Vamos Na raiva Deixa eu contar Toda a minha raiva Do gringuei Nesse gringueia Zapotó aqui Zapotó aqui BR Caralho, cadê? Desapareceu, velho Safado Bom, deixa eu ver onde é que eu tô, cara Eu tô em B8 Perto de Hemingway Truckstop Vamos pra Hemingway Truckstop, galera Lá a gente vai conseguir começar a se reequipar Cês viram que na base dos gringues ali foi foda, né? Quase que eu morri ali E abomination é isso, cara Abomination é treta atrás de treta Tem um cara aqui Ei, 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 ei Bob Tá de Bob aí, cara? Uou, 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 uou Get this tick over there, man Hey, Bob Do you wanna Do you wanna Do you wanna Come here, come here Do you wanna Kiss me? Oh, do you wanna team up? Hold on, wait, wait Do you wanna team up? Yeah Yeah Come on Okay, come on Come on, baby Oh, oh, yeah Come on, baby Uh, so, okay Let me ask you something Where are you from? Adelaide Me too Do you trust me? Okay What do you wanna do? I want you to follow me To Hemingway Come here Hemingway is over there, right? Eu sou a carinense gringuei Puta, shit Let's go, let's go, let's go All I need is you, man All I need is you And all you need is me Okay Let's make a deal Okay? No Yes or no, man Oh, I dropped I dropped the cane Yeah, yeah, alright Oh, okay, man Wow I thought you didn't love me, man What the fuck What the fuck, man I love you, man Oh Say it one more time Come on, man What do you do? I love you, man Holy shit, bro This moment deserves an F6 F6, come on F6 for me, man F6 for me, baby Come on, girl Oh, yeah Oh Oh Take it I think you are a girl Are you a girl? Are you my girl? Are you my girl? I'm your girl My girl My girl Talk about my girl Bobby is my girl Bob I need to make a butt Come on, Bobby Let's go Oh Come here, man What the fuck Where the fuck you think you're going, man Come on Follow me, babe Come on Follow me Let's go to Hemingway Churches, the motherfuck stop Cara, esses gringues São muito loucos, né, cara Ainda bem que eu sou BR Eu não sou louco Deixa eu comer uma flare Uma black flare, não Blackberry Vamos lá pra cima E tentar achar arma Objetivo vai ser esse Tentar subir E começar a se reequipar Em Hemingway Churches, the motherfuck stop Let's try to find some weapon And Hemingway Churches, the motherfuck stop No? And maybe you can find some condoms For your protection No? Nice Because you are Yeah, you are very promiscuous girl Bob You don't deserve Bob You don't deserve To have this name Bob Because you are a girl Do you understand, Bob? Call me baby Yeah, I call you baby And you say I'm a girl Come on, repeat I'm a girl I'm a girl Yeah Oh yeah, that's my girl Come on, let's go inside here My girl Bob, take this weapon Yes, nice job, Bob Can I call you Boba? Can I call you Boba? Yeah, yeah, mate Yeah, mate Okay, Boba, come here Let's go to the other house Woo Yes Call me Boban Boba Wow, a lot of corpses here, Boba Boba What do I want to do, Boba? Oh, over here Flare Boots Holy shit, Boba What's happening here, Boba? I'm kinda scared, Boba Thanks God Thanks God I have a girl Now, in the apocalypse time Oh, man Hard times here, yeah Hard times Empty Empty The houses Yeah Woo Oh, shit I'm gonna do an arc-flash here Boba Come here Don't run away from me, man What do you think you want to do? Come on, man Boba Oh, my God There's another guy over there There's another guy on the other house, Boba Holy shit, motherfucker What the hell Over there I'm gonna make some arrows Just to protect us Where is he? Yeah Hold on He's naked He's naked Oh, my God I'm scared I'm more scared now I Holy shit, Bob I got shot I got shot I got shot, Bob Please, help me, Bob Don't leave me I'm bleeding, man I need your love, girl Come on Holy shit What the right bleeding Oh, Bob Oh, Bob It was good to meet you, man I got shot I got shot, Bob Holy shit, oh Bob Sorry My girl You killed my girl Oh, my God Please Don't leave my girl alone Don't leave Bob alone Bom, galera Abomination Abomination É treta Atrás de treta Treta É foda, cara A gente tenta Mas Nem sempre A gente consegue Se armar Ainda mais Servidor tão cheio assim Mas a gente é brasileiro Não desiste nunca E vamos em frente Na luta contra os gringues Galera Espero que você tenha gostado Do vídeo de hoje Por favor Deixe seu like Se você Gostou E quer chamar seus amigos Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Na sua rede social Inclusive Não se esqueça de Curtir a página Andarilho no Facebook Me seguir no Twitter A descrição Está toda aqui Os links Estão todos aqui Na descrição do vídeo E você que está conhecendo o canal Não se esqueça de se inscrever Para continuar acompanhando A série de H1Z1 E de outros jogos Que vem por aí Muito obrigado E um forte abraço Hello Eu estou meio perdido Que cidade estamos? Onde está ele agora? Mano, eu estou meio novo Neste jogo Posso me... Posso me ficar com você? Eu estou meio medo Eu estou meio medo Ele... Sim, você pode me ficar com você Ok, onde você está indo? Agora Você pode me levar a um lugar Onde eu posso encontrar Algumas armas? Ou algo assim Aqui, aqui Oh Oh, maneiro Então, isso é Uau Fucking faggot Thank you Motherfucking gringuei GG para você, mano Você é muito bom Bitch Caralho É um grupo enorme, gente Caralho Hello, pessoal Não, não me escute, não me escute, mano Eu sou amigo Hello, nice hat, mano O cara quer bater no outro Finish him Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Holy shit You walk in front of it You're legit walking Nice shot, mano Nice shot, mano Eu vou te ajudar